Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra ver o meu mais de vocês de Jogos Charentes, e hoje nós estamos aqui, Jumamayam! Olá, pessoal, tudo bem? E Jumamayam! Fala, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje, pessoal, voltamos aqui no jogo de quem é o seu pai! Isso mesmo! Hoje, galera, a gente vai explorar um pouco das atualizações do jogo, né, vamos ver o que tem tudo de novo, então bora lá! Boa, pessoal, estamos aqui pra testar as novas coisas que vieram aqui no jogo! Isso aí, vamos lá! Tem muita novidade, né? Eu quero o Fusca, eu quero o Fusca, só quero saber o Fusquinha! Então, a primeira novidade já tá aqui do lado, vamos lá ver? Vamos lá, então! Aqui nessa porta que diz que é uma lavanderia! Olha só, que bonito! Nossa, que lavanderia gigante! É a lavadora e a secadora aqui do lado, ó, que legal! É do tamanho da cozinha! De um quarto? Então é gigante! Ai, não fez a hora que abriu os quartos! Meu Deus do céu, Ju entrou no tanque! Desliga! Ai, é hora do banho! Nada disso! Eu quero ir, como é que faz? Não, é hora do banho! Eu vou tomar banho também! Ai, a gente tá tomando banho! Ah, tirou! Estranho! Eu tô acabando de abrir cadeira delas! Ih, tá ficando roxa! Vou sair daqui, vou sair daqui! Sai daí, sai daí, criançada, que o papai tá aqui de um ano sem! Ó, tem um ferro flutuando, Ju! Onde? Eu vou passar a Ju, gente, pera aí, deixa eu pegar aqui! Cadê o ferro? Aqui, ó! Meu Deus, cuidado, bebê! Desculpa! Tá flutuando! Oh, o que é isso? Vou ligar, vou ligar! É lata de tinta isso aí, dona Júlia! Cuidado, eu vi! Papai, posso pôr na tomada o ferro? Não, não pode! Gente! Vota louca! Vota louca! O quê? Tão passando a roupa? Não, ninguém vai passar a roupa, não! O papi não deixou! Meu Deus! O que é isso aqui no chão? É a Júlia jogou tinta isso aí! Ah! Que legal! Olha só que massa! Que maneiro, olha! Uou! Ah, você pegou! O que é aquilo verde? O que é verde? Não, acho que é bebida, não pode, não pode! Bebê não pode! Aqui, ó! Esse aqui é um aspirador, deixa eu ver... Aspirador de coco! Você tá fazendo cachorro! Cadê a Cris? Tardinha! Ah, uma chave! Tem uma chave! Uma chave? É, o pai... Cadê? Nossa! Você destruiu a chave, pai? Pera aí que eu quero entrar aqui! Eu não vi chave nenhuma! Nossa, tem o cano da pia aqui no chão, ó! Papi! Ah, tem uma chave na lixeira! Oi! Como é que liga isso? Não dá pra ligar isso aqui, não? Tá comigo já, a chave! Ah, está com você? Nossa, a criança entrou na lavadora, pera aí! Eu tô dentro, mas não liga, eu quero ligar! Liga pra mim! Eu liguei já! Você ligou? Aí, ó! Eu vou lavar! Ah, pera aí, pera aí, pera aí! Não, para com isso, eu vou morrer! Pera aí, pera aí, pera aí! Deixa eu deixar essa chave aqui no chão! Ih, mamis! Pera aí, fica aí, fica aí, Cris! Vou ficar? Tem que pôr sabão! Não! Ah, vai pôr sabão! Não, como assim? Sabão não! Que bike é esse, gente? Eu, hein! Tá, então tá bom, então tá bom! Eu quero andar de fusca! Vamos no fusca! Que foi a lavanderia, né? Agora vamos pro fusca aqui? Não, mas alguém derrubou alguma coisa aqui, não é possível! Aqui é garagem! Essa chave que eu peguei aqui, eu acho que é do fusca já! Que bagunça que tá aqui! Tá uma bagunça nessa garagem, tá um perigo! Menina, eu só tô com a chave do fusca já! Tá! Ah! Meu Deus, quem tá atacando? Nossa! Olha o que aconteceu comigo! Meu Deus, vai derrubar o fusca! Para, respeita o papai! Eu vou dirigir! Ai, socorro! Quem que tá aqui dentro, a Júlia? A Ju! Vamos! Vamos! Abre a porta, abre a porta, quer entrar! Ela tá pendurada! Pera aí, eu vou atrás, eu vou atrás! Ah, tem que inserir a chave, tem que inserir a chave! Ai, coloca a chave! Tá, coloca a chave! Coloquei a chave, já tá indo no carro! Eu tô sentadinha com o apartado aqui atrás, a Ju que vai dirigir? Opa! Eu vou sentar! Espera aí, espera aí! Como é que abre essa porta? Tem um botão aqui da garagem, eu vou abrir, ó! Ah, tá! Vem, papai, vem também! Meu Deus, vai me atropelar! Nossa, atropelou ele! Aí, pronto, pai, entra, entra! Meu Deus, você não tá vendo! Como que eu ia dirigir sem ver? Pô, partiu passear, mas a Ju não tá enxergando nada! Os controles estão todos errados! Meu Deus! Estão todos errados! Ah, explodiu! Meu Deus! Júlia, o que que você fez? Eu não acredito! Ah, não! Tá, tentativa número 2, pô! Para passear! Adultos dirigem, bebês, vai lá no... Tem banco dos passageiros ali! Ah, que bonito! Ah, que bonito! Que bonitinho os dois! Ah, que fofo! Fecha a porta! Fechou a porta lá! Calma! Vocês colocaram cinto de segurança? Não! Não cansa, né? Tem que ter um bebê conforto! Nem tem cinto de segurança nisso, gente! E aí, vocês estão prontas? Vambora! Fusquinha! Gente, quem que viaja... O cachorro! E fica colecionando fusquinha na estrada, falando Fusquinha! Fusquinha, fusca azul, fusca azul! Essa é a melhor brincadeira! É verdade! Gente, é muito massa! Não bate o fusquinha, papai! Nossa, esse fusca aqui é uma relíquia! Eu queria dizer pra mim! Acelera! É mó bonito esse fusca, gente! Bonitinho, meu! Mas o Fusquinha, olha só! Vamos ver se ele pega 100 por hora? Ó, cachorro! Vamos pegar o cachorro, gente! Eu falei! Pera aí! Vamos ver se ele pega... Dá mais uma volta e vamos lá! Ah, tem turbo! Pera aí, vou apertar o turbo! Ah, tem turbo! Foi assim que eu... Queimei tudo, gente! Foi assim que a gente me explodiu! Foi mal! Temos o cachorrinho! Cachorrinho! Ô, Ju, você tá confundindo com o cavalinho? Não é cavalinho pra montar, não! Olha só, gente! Que bonitinho! Olha o cachorrinho, que bonitinho! Nossa, ele dá um salto bonito, né? Eu também quero andar no cachorro! Dá pra ir com as duas, hein? Será? Não dá, né? Acho que não! Não dá! Vai, mãe! Pera aí... Ih, ele foi mal! Ele não te quer! Ele tá se arrastando, ele tá arrastejando pelo chão! Não acredito! Volta aqui, cachorrinho! Ele tá arrastejando! Ele tá estranho, gente! Ele tá estranho, acho que ele passou mal! Ele tá muito estranho! Vê se você consegue! Aiêêêê! Olha que da hora! Olha que bonitinho, pessoal! Que da hora que ele é! Oh, galera! Que fofo! Então essa foi a outra atualização que teve, né, do jogo! Certo! Que mais que temos pra fazer? Vamos namorar? Cama elástica! Tem que procurar! Já tinha aqui fora a cama elástica? Já, nossa! Já? A gente já fez altas aventuras aí, Texinho! Tá, tô voltando aí então, pera aí! Tá, vamos ver o que mais tem! Ah, dá pra subir ali no segundo andar, né? Mas ainda não abriu, né, as portas! É, só dá pra subir lá, pessoal, mas não tem nada pra fazer! Não tem nada pra abrir! Alguém quer jogar um videogame? Tem um rato aqui, Ju! Meu topo! Tem um rato? Vem ver o rato! Gente, mas o que é isso? Aqui, ó, abre essa porta do lado aqui! Ô, a Julia achou uma tomada solta aqui, Cris! Uma tomada? Aham! Deixa eu pegar! Eu tô com a porta na mão e tem um rato aqui! É a tomada na sorradeira, nossa! Sério? Julia, o que que você tá fazendo? Não, minha pintura! Que que aconteceu? A Ju tá desenhando pela casa inteira, ela achou a gente inteira! Sério? Olha aqui, gente! Deixa eu ver! Fez um coração! Meu Deus, o tamanho do braço da Ju! Cris, pega aqui, tem um giz de cera pra você também, rosa! Ah, eu quero ir! Me dá! Aqui, ó! Aqui, ó, pessoal! Olha que massa! Desculpa! Foi se querer! A Julia escreveu, Julia! Eu ando muito devagar, meu Deus! Faz aqui uma lua, pessoal! Como que desenha? Só clicar? Ah, aqui, ó! Cadê a Ju? Nossa, o braço da Cris tá esticadão, parece uma menina elástica! Vou escrever aqui, ó, Cris! Ih, acabou meu giz! Ah, que massa isso! Ah, ele acaba! Ah, que legal! Ah, a gente tá acabando o tempo! Falta um minuto pra acabar! Ó, eu escrevi Cris ali! Ficou da hora! Que legal! Muito massa, pessoal! Eu não deveria estar falando isso que ficou da hora, eu deveria estar brigando, né? Vem ver o ratinho, Ju, você não viu ainda! Ah, deixa eu ver o rato! Vem aqui nessa porta! É o Tom, gente! Ah não, é o Jerry! É o Jerry! É o Jerry! Ele tava aqui! Ah, ele tá aqui, ó! Tá ali embaixo! Tá ali, ó, tá ali! Dá pra pegar ele? Ah, tá na minha frente! Desculpa! É muito pequeno o lugar aqui! Ok! Que bonitinho! Pega ele, pega ele! Peguei! Pegou! Tá na mão da Ju! Que legal! Ah, que fofo o ratinho, gente! Ixi! Tacou o rato longe, coitado! Seja feliz! Seja feliz! Eu te salvo! Seja feliz! Seja feliz! Eu morri, gente? Você morreu? Como? Eu acho que eu comi alguma coisa que não devia! Eu acho que eles devem ser! Eu acho! Mas tudo bem, o tempo já tava acabando mesmo! É, já tava acabando mesmo, tudo bem! Ah, então tá, né? Ah, não! A Cris tá dormindo só! Não, não, eu tô morta! Eu já tô expectando vocês já! Ah, então tá! Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Se inscrevam no canal e se inscrevam no canal! Se inscrevam no canal e se inscrevam no canal! Se inscrevam no canal e se inscrevam no canal! E aí